No dia 7 de junho, uma Fundarte completou 46 anos de atividades. Neste dia também ocorreu o Doce Dia, uma promoção da Associação Amigos da Fundarte. Que é uma escola de arte que traz não só para Montenegro, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, já tem alunos até no exterior, traz a arte para, através da arte, transformar o ser humano numa pessoa mais crítica, mais sensível, um cidadão participativo. A programação comemorativa ao aniversário da instituição iniciou na segunda-feira. Ao longo da semana, diversas atividades artísticas celebraram os 46 anos da Fundarte. Sempre é muito legal para a Fundarte, a cada ano que a gente consegue comemorar, a gente pensa que a gente está conseguindo cumprir com o nosso objetivo, que é manter a instituição, que é manter as atividades, que é, cada vez mais, trazer a comunidade aqui para a Fundarte. Uma... Maripel, uma... um... Mas a maia... ele não começa... Ele só faz nosso peito com Ourjs atrás, um público secấtivo... Um鳥. O homo... Eu honro... Todos... Eu conheço... e às... Vamos... Eu conheço... Eu conheço...